Bom pessoal, sou Otnel Cabral e você está no canal Pense. Em primeiro lugar, quero agradecer as mais de 600 pessoas que se inscreveram em nosso canal. E se você tem gostado do material que nós temos produzido, do conteúdo que nós temos apresentado, que você possa se inscrever, possa deixar o seu like, para que possamos, assim, dar continuidade ao nosso canal. Então, muito obrigado a você que tem se inscrito. No vídeo de hoje, além desse agradecimento, nós estaremos apresentando um livro que vai auxiliar você a compreender melhor as questões voltadas à pós-modernidade, as questões voltadas à contemporaneidade. O livro é Pós-modernismo, de Stalin Green, um guia para entender a filosofia de nosso tempo. Esse aqui é o livro do qual nós estaremos falando. Esse livro aqui, do Stalin Green, ele se faz importante porque o autor vai ajudar a compreender a gênese, ou seja, o início do pós-modernismo, a compreender as ideias da modernidade, quem foram os precursores da pós-modernidade, quem são alguns filósofos da pós-modernidade. Então, esse livro aqui vai lhe auxiliar muito a entender sobre esse conceito. Mas vamos tentar falar um pouquinho, alguns detalhes deste livro. Esse livro aqui é a edição mais atual. Ela é de 2008, é a sua segunda edição. E ele contém 256 páginas e 7 capítulos. Esse livro é interessante e importante porque, de fato, o Stalin Green vai trazer um panorama bastante consistente acerca do desenvolvimento da pós-modernidade. E a pós-modernidade é um conceito um tanto quanto complexo, que vai trazer autores que vão apresentar outros conceitos. A exemplo do Zygmunt Bauman, que vai trazer o conceito de modernidade líquida. Antony Giddens, que vai trazer modernidade tardia. Mas o Green vai adotar o conceito de pós-modernidade. E nesse livro ele vai apresentar a pós-modernidade como um rompimento com a modernidade. E aqui é interessante para que nós possamos saber pontuar o que era a modernidade, na concepção que Greenstein, e o que é a pós-modernidade. Ele vai apresentar aqui que a pós-modernidade não apenas afetou o pensamento filosófico, não apenas afetou a intelectualidade, mas que a pós-modernidade afetou, e basicamente começou pela arquitetura, afetou o teatro, a televisão, o cinema, a literatura, a cultura pop, enfim, ela afetou a arte. Então as ideias pós-modernas, elas são notórias em todos esses campos, os quais eu já citei. E aí ele vai mostrar o que é que marcava a modernidade, como a ideia de objetividade, de realismo, a ideia de sistematização. Ele vai trazer alguns teóricos da modernidade, como René Descartes, Emmanuel Kent, Isaac Newton. Ele vai mostrar como que era esse pensamento da modernidade. E depois ele traz alguns pensadores que ajudaram a romper ou começaram a questionar as ideias modernas, como Friedrich Nietzsche, Schielemeich, Lévi-Strauss, vários outros autores que vão questionar a modernidade. E como teóricos pós-modernos, ele apresenta Michel Foucault, apresenta Hortre e Dix Derrida. Então ele vai enfatizar essa ruptura da pós-modernidade com a modernidade. Ele vai mostrar que para a pós-modernidade não existe verdade absoluta, que toda verdade é relativa, que não existem mais as metas narrativas, como se existia na concepção moderna, que o que mais favorece a concepção pós-moderna não é o conhecimento, mas sim a interpretação. Por isso que a hermenêutica se apresenta como uma ciência de certo valor. E um dos teóricos que vai transitar um pouco pelas questões da hermenêutica, principalmente com o conceito de desconstrução, é o Dix Derrida. Então se você quer compreender melhor as ideias pós-modernas, compreender melhor o movimento pós-moderno, então esse é um livro que eu recomendo. A linguagem é super acessível, você vai ler com tranquilidade e você vai compreender melhor as ideias pós-modernas. E principalmente como essas ideias afetam o cristianismo, o que é que elas trazem de positivo para o cristianismo e o que é que ela traz de negativo para o cristianismo. Então esse é o livro que eu indico pós-modernidade de Stalin Wins.